Olá pessoal da loja Ciatune, mais uma vez um super produto apresentado pela loja Ciatune Hoje eu tenho aqui pra vocês a lâmpada Pingo 28 LED Conector T10 É a lâmpada do farolete, a da lanterna do farol Ele vem com 28 LEDs SMD de alto brilho Que vão dar um efeito xenon de 6K Não tem nenhuma adaptação, você simplesmente tira o seu pingão, a sua lanterna antiga E faz a instalação dessa no lugar É uma remoção simples, uma instalação muito simples Não tem adaptação, não tem corta-fio, não faz nada disso Esse produto aqui você encontra vendo na nossa loja Um frete que nós estamos dando pra todo o Brasil por R$14 Bem, muito mais eficiente, com muito mais luz intensa do que as originais Dando um resultado muito mais bonito Material de primeira em plástico policarbonato branco Iluminação em LED SMD com alimentação 12V Você pode ligar direto na bateria O encaixe do conector lá da sua lanterna é o conector T10 Que é justamente esse aqui, esse encaixe aqui Não tem nenhuma adaptação Olha o visual que dá no carro Olha que coisa maravilhosa São fotos reais tiradas pela nossa equipe Olha o efeito Que essa simples lâmpadazinha vai dar no farol do seu carro É algo maravilhoso Tá vendendo muito, muita gente usando Olha como é que fica instalado Instalação super simples Você pode comprar diretamente na nossa loja Aí embaixo nos comentários do vídeo Você vai ter um link apontando aí pro produto Que você vai estar adquirindo com um preço super viável Muito barato Você pode estar tendo todas as dúvidas Esse produto aí Olha só que coisa maravilhosa Olha só que visual que vai dar no seu carro Olha só esse produto instalado Olha como fica É um campeão de venda Nós estamos batendo o recorde de venda Só com esse produto aí Porque realmente é um produto sensacional Que dá um visual assim surpreendente Você vai parar o trânsito literalmente Quando você estiver adquirindo esse produto aí Pode acessar embaixo Aí nos comentários O link vai direcionar você direto Para essa lâmpada torpeda com 28 leds Tá bom? Curte aí um pouquinho E estamos aí Tchau 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 Tchau